Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo uma mensagem especial da Cigana Lua para vocês. Eu vou tirar três cartas. Eu quero que você escolha uma carta. Carta de número 1, número 2 e número 3. Já tenho aqui as três cartas. Eu quero que você escolha uma carta. Número 1, número 2 e número 3. Mensagem especial da Cigana Lua para vocês. Número 1, número 2 e número 3. Escolha uma carta. Já escolheram? Número 1, número 2 e número 3. Vamos à leitura da carta de número 1. Vamos ver o que a Cigana Lua traz para vocês. A Cigana Lua está te trazendo, olha que linda mensagem, uma bênção especial para o seu caminho. Esse cavaleiro, ele vem para te trazer uma mensagem muito especial na sua vida. Ele vem para abençoar o seu caminho. Ele vem para tirar do seu caminho toda a negatividade, trazendo luz, trazendo proteção, trazendo sorte e sucesso para você. É uma carta maravilhosa, uma bênção especial desse cavaleiro, trazendo uma resposta, trazendo um socorro para a sua vida. Se você está passando por dificuldade, esse cavaleiro, ele vem para te trazer uma resposta. Ele vem para te trazer um socorro. Então, ele vem nesse momento para te ajudar. A Cigana Lua está trazendo essa mensagem especial para você, para ajudar numa situação que você está precisando muito. Então, o cavaleiro, ele vem no seu caminho para te trazer uma solução. Ele vem no seu caminho para te ajudar. Uma mensagem muito positiva para o monte de número 1. Agora vamos à leitura da carta de número 2. Vamos ver qual mensagem sai para você. Olha que linda mensagem. Se você está em dúvida sobre uma questão, se você está querendo encontrar uma saída, se você está querendo enxergar uma luz para uma situação difícil, saiba que vem essa mensagem especial para o seu caminho. A Cigana Lua vem trazendo essa benção especial para te ajudar a encontrar a verdade. Então, se você está aí num dilema, não sabe o que faz, se você está em dúvida sobre uma questão, se você não tem noção do que está acontecendo e você está desconfiada de uma situação, vem essa carta para você, para te dizer que você vai encontrar a verdade. Você vai conseguir enxergar tudo aquilo que você não consegue ver. É uma mensagem muito positiva que a Cigana Lua está trazendo na carta de número 2. Se você está num problema, numa situação complicada, não sabe o que fazer, não sabe qual direção você vai tomar, ela vem no jogo para te dizer que você vai saber o que fazer. Vem uma luz especial para que você possa enxergar um caminho. Uma mensagem muito positiva para o monte de número 2. Agora vamos à leitura da carta de número 3, para você que escolheu a carta de número 3. Vamos ver qual mensagem sai para você. Sai uma bênção de proteção. Uma carta muito especial para você. Você receba essa bênção de proteção na sua vida. A Cigana Lua, ela vem trazendo essa mensagem poderosa para você. É uma bênção especial para te proteger, para te livrar de todos os perigos, para te livrar de todo o mal. Então sinta-se protegida, sinta-se protegido. É uma bênção especial da Cigana Lua para você. Ela vem te trazendo proteção. Uma linda mensagem para a carta de número 3. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo meus queridos e até o próximo vídeo.